Olá, Fernando. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha em primeira hora nesta terça-feira de tempo firme em todo o nosso estado. Depois da frente fria que provocou a chuva forte do fim de semana, agora um ar seco toma conta do Paraná. Por isso, a tendência é de tempo firme nas próximas horas. A gente ainda vai perceber um aumento na quantidade de nuvens, mas por enquanto sem previsão de chuva. Vamos ver então mais detalhes da previsão do tempo aqui pra Londrina. A temperatura ainda permanece elevada na nossa cidade. Hoje, máxima prevista de 30 graus. Na quarta-feira, a quantidade de nuvens começa a aumentar em Londrina e lá na quinta tem previsão de chuva. Mas por enquanto, sem alerta de temporais da meteorologia. Apenas pancadas de curta duração. O destaque também vai ficar pra temperatura, que vai ficar um pouquinho mais baixa, especialmente então na quinta-feira a máxima não vai passar dos 25 graus. Vamos ver então como é que ficam outras cidades paranaenses. Em Maringá, no noroeste do estado, máxima prevista pra hoje de 31. Em Paranavaí faz calor também de 31 graus. Cascavel com máxima de 28, diferente dos campos gerais, onde a temperatura está mais baixa. Em Ponta Grossa, a máxima não passa dos 24. Capital paranaense com 20 graus. E nas praias, máxima prevista pra hoje de 22.